Quem disse que eu não caso, eu caso, caso, caso Preciso me casar, já tenho dinheiro, tenho casa pra morar Eu quero, eu quero, eu quero me casar Quem disse que eu não caso, eu caso, caso, caso Preciso me casar, já tenho dinheiro, tenho casa pra morar Eu quero, eu quero, eu quero me casar Já tenho tudo que uma noiva deve ter Só falta agora um noivo aparecer Os meus vizinhos já começam a gritar Quero ver, quero ver, quero ver pra se gritar Quem disse que eu não caso, eu caso, caso, caso Preciso me casar, já tenho dinheiro, tenho casa pra morar Eu quero, eu quero, eu quero me casar Quem disse que eu não caso, eu caso, caso, caso Preciso me casar, já tenho dinheiro, tenho casa pra morar Eu quero, eu quero, eu quero me casar Já tenho tudo que uma noiva deve ter Só falta agora um noivo aparecer Os meus vizinhos já começam a gritar Quero ver, quero ver, quero ver pra se gritar Quero ver, quero ver, quero ver pra se gritar Já tenho tudo que uma noiva deve ter Só falta agora um noivo aparecer Os meus vizinhos já começam a gritar Quero ver, quero ver, quero ver pra se gritar Quem disse que eu não caso, eu caso, caso, caso Preciso me casar, já tenho dinheiro, tenho casa pra morar Eu quero, eu quero, eu quero me casar Quem disse que eu não caso, eu caso, caso, caso Preciso me casar, já tenho dinheiro, tenho casa pra morar Eu quero, eu quero, eu quero te cantar